E vamos continuar com a edição do programa de hoje. Agora no seu vídeo, momentos do aniversário do padre Homero Hélio de Oliveira, que na sexta-feira comemorou 80 anos. Mas bem no início eu quero destacar, olha aí, está aparecendo no seu vídeo aí o casal. João Carlos César Costa Carneiro e Magda Lena da Costa. Foi o primeiro casamento realizado pelo padre Homero como paroco da paróquia de Nossa Senhora Aparecida. O dito casamento, 13 de fevereiro de 1988. Não é o primeiro casamento da matriz, é o primeiro casamento. Ele tomou posse da paróquia e o primeiro casamento que aconteceu, está aparecendo o casal aí no vídeo, né? Que é João Carlos César Costa e João César Costa Carneiro e Magda Lena da Costa. E o primeiro batizado realizado lá é de Nayara Cabral Nunes Terra. Olha aí, que bonito. O primeiro batizado realizado na paróquia foi da Nayara. Isso. Agora no seu vídeo, em dois minutos, as pessoas que lá estavam na celebração eucarística. E aí Amém. 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 Acabamos de celebrar aí a missa dos 80 anos do Padre Homero. Foi uma alegria, né, todos aqui reunidos na paróquia Nossa Senhora Aparecida, celebrar essa data tão importante, né, ele veio ao mundo para servir. É o que eu disse na hominia, né, admiro pela sua humildade e também pela sua obediência. E nesses 80 anos de sua vida, né, a dedicação à comunidade paroquial de Alfenas, né, sendo 15 anos aqui na paróquia Nossa Senhora Aparecida e 12 anos na paróquia Nossa Senhora de Fátima. Deus seja louvado pelos 80 anos de vida do Padre Homero. Que ele possa continuar por muitos anos junto conosco, né, fazendo da sua vida a dedicação à Igreja de Jesus Cristo. Tive a oportunidade de conversar com o Padre Homero muito rápido na sacristia, porque as pessoas estavam querendo cumprimentar, querendo abraçar o Padre Homero. Olha aí. Bom, Padre Homero, uma data super especial. 80 anos. Isso não é para qualquer um da maneira que você está passando hoje. O que você sente nesse momento? A gente se sente feliz, né, apesar de que, olha, assim, quando a gente faz 60 anos, a gente fala assim, né, entramos numa idade provecta, quer dizer, está aproximando da velhice. E quando completa 80, já é idade vecta, quer dizer, já é velho mesmo. Mas a gente fica contente, sabe, porque o que nos enche de alegria mais é o passado, que pode nos encher de felicidade é o passado. Não é tanto o futuro e, às vezes, nem sempre o presente. Mas o passado, às vezes, pode ser motivo de muita felicidade, muito orgulho para a gente. Eu agradeço muito a Deus, apesar das falhas, tudo assim, a gente teve um sacerdote. Somos pecadores, né, Padre Homero? Ah, não, isso aí não tem, a gente fez os erros demais, muito bem, nossa mãe, quantos erros. Uma coisa que você falou do passado, olha só o que eu vou falar agora. Ele era seminarista e morava no bairro dos Rochas, eu morava no bairro dos Rochas, e ele ia com o padre, o Monsenhor Hilário Pardini, fazer a missa lá. E eu lembro disso como se fosse hoje. Esse momento que você falou do passado, eu lembrei. Para mim é um motivo de alegria, de felicidade, ver você na Igreja dos Rochas, junto com o Monsenhor Hilário Pardini, participando da missa. É bonito, né, Padre Homero? Ele era o barco de Paraguaçu, na época da minha ordenação, né, aí depois eu fui, justamente. Mas eu, Zé, lá nos Rochas eu fui batizado naquela igreja. Na igreja de Santo Antônio? Na Santa Antônio, aquela, que onde está lá, em ruínas, né? O vigário, o velho vigário de Paraguaçu, o padre Antônio Piscinini. Ah, legal. Bom, Padre Homero, para encerrar, vai começar a missa agora? O que o senhor sente, então, a mensagem sua, como 80 anos? Vale a pena viver de acordo com Deus, sempre vale a pena, viu? Depois, no Salão Padre José Griminque, aconteceu uma noite muito especial entre os amigos, entre os paroquianos da paróquia Nossa Senhora Aparecida, também paroquianos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, foram lá, abraçaram o Padre Homero e foram servidos, né, vários tipos de caldos, durante, né, as festividades do aniversário do Padre Homero Hélio de Oliveira. Eu já ouvi esses momentos aí. Eu já ouvi esse momento. Eu já ouvi esse momento. Parabéns para você, a saudade da vida e das felicidades.